do canal beleza hoje eu vou passar uma dica sobre o sistema ecobox do ninho beleza aqui ó galera o sistema ecobox do ninho né não é todos um ninho que tem né mas pra que ele serve o sistema ecobox pra ele ele faz o gerenciamento do sistema de ar que vai pro carburador né pra ajudar na economia do carro e também pra diminuir a poluente né pra não causar a poluição né mais poluição na meio ambiente anterior esses carros novos agora ele não tem realmente que isso aqui é um sistema de ignição desse carro e é um sistema ainda mecânico né que é carburado esses carros eletrônico é um injeção eletrônica ele não tem o sistema ecobox porque já foi substituído porque pelo é o sensor máfio tem muita gente que é confunde sensor máfio um sensor máfio como é que é o sensor máfio como se fosse o sistema ecobox eu tô com esse catálogo aqui ó que é da mt tons né pra você adquirir esse esse catálogo aqui de peça nem de código de peça de tudo você tem que acessar o sistema o site da mt tons ele lá em cursos online né e fazer o curso você no tempo do curso que você fizer né tem gente que confunde o sensor máfio é esse carinho aqui ó o sensor máfio o sensor máfio é como se fosse o ecobox né desse carro porque ele vai captar o ano é o volume de massa que entra para ajudar na economia do carro quando o carro ele é por exemplo mim o file como ele já é uma injeção eletrônica uma embargada embargada de quem justamente fez o carro desse aqui né ele esse vem a caixa de ar você pode ver que a caixa de ar do fire ela já é invertida é só esse essa esse mangote aqui ele vem passa pelo corpo corpo de borboleta e após o corpo ele vai até o corpo de borboleta né ele vai até o corpo de borboleta e após o corpo de borboleta tem um sensor máfio é esse carinho aqui ó né eu tô mostrando isso aqui mas ele é esse aqui é do qual isso é do áudio também não é do áudio é que tem um código você vai também não fornei jogando feito aqui ó eu vou feito feito bmw tão fiat pronto aqui ó tá vendo ó fita aí ele o a que é que é filtrado pela caixa de ar que e passa pelo pelo corpo de borboleta e ao passar pelo corpo passa pelo sensor máfio né como se fosse o ecobox aí ele faz a leitura de massa que entrou né e manda uma informação né manda uma informação para a unidade de comando né como ele é um carro injetado e no caso aqui ele manda essa essa informação aqui ó o microflex e o microflex faz essa lei dessa essa leitura do volume de massa que passou que é o ar né e ele vai gerenciar a quantidade de combustível que vai para cada cilindro né e ajudar no ciclismo do carro né entanto isso é isso vai um bom ciclismo o carro vai ficar mais econômico né e menos poluente beleza então é o que ocorre aqui o sistema ecobox desse carro aqui ele tá desligado tem problema ele tá desligado não tem um carro a funcionar mas seria bom tá ligado porque isso ajuda na economia e tanto na menos poluição do meio ambiente né então essa dica aí que eu tenho pra você sensor máfio é como se fosse o ecobox desse nenhum aqui ó e aqui ó você pode ver tem vários tipo aqui ó pra vocês acessar tem esse catálogo aqui ó vocês tem que fazer o curso online lá no site da mte tonson dependendo do curso que você for fazer sistema de ignição então ignição eletrônica aí você recebe em casa grátis tudo grátis da mte tonson beleza tô fazendo propaganda da mte tonson mas eu não tô ganhando nada em galera e aqui ó sensor tps lá no corpo de borboleta chove se encontra aqui também tem o corpo de borboleta deixa eu mostrar pra vocês já o ponto já o zuninho ep né ele tem um sensor de de sensor de passo também ele controla o fluxo de ar que entra né pra ajudar na economia do carro ele fica bem abaixo assim do da tbi do carro né só que é um aqui ele fica bem aqui aqui é diferente né o do nevep ele você vai ver logo sim tem muitos parecidos mas não são iguais entendeu porque tem código diferente entendeu ó tem tomate sem somar fim né a gente não tira é igual tira de outro carro e bota o carro não fica trabalhando ok beleza então essa dica aqui ó sensor map né aqui ó sensor map são vários sensores map que ele faz uma vez e depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre o sensor map entendeu para que em que ele serve quase a quase a mesma função e tudo para questão de economia de para ajudar no funcionamento do mundo na economia do ciclo nível do carro beleza sensor de detonação também mas aí já é nesse juninho fire né e diante ele vem com o sensor de detonação depois eu vou fazer um vídeo também explicando para que serve o sensor de detonação beleza e lá no corpo de borboleta eu acho aqui aqui isso aqui é um corpo de borboleta entendeu isso aqui é voxivagem isso aqui é peijô isso aqui é feito pronto feito também não tá vendo essa saída aqui a entrada saída é justamente onde fica aqui entrada do do ar e outro no outro lado é onde fica o acoplado o sensor o sensor máfio sensor máfio não é sensor máfio sensor máfio né que é para ele fazer a leitura do ar né que entra que chama de massa né e faz essa leitura e faz todo o gerenciamento e para ajudar no ciclo nível do do veículo beleza então galera espero ter ajudado aí essa dica de vocês aí né e um forte abraço para todos vocês aí se inscreve no canal deixa o like compartilha comenta se gostou se não gostou que não é inscrito se inscreve lá no canal aí no canal né e até o próximo vídeo beleza E aí E aí E aí E aí E aí